A gente vai esmiuçar um pouco mais esses problemas ao longo dos próximos encontros, não vou entrar muito não. Mas eu vou entrar aqui no outro ponto aqui que é o seguinte, olha só, relé não operou. Nesses três casos nossos aqui, relé não operou, seccionador ok, aonde pode estar vindo o problema aqui nesse caso? Transformador, pode ser que o transformador operou, o térmico dele operou. Aí, perguntinha, como é que você vai saber disso? Você vai lá nele, subir no coco dele lá e ver se o relé de gás está operado? Ou você vai abrir a seccionadora toda de entrada? Um trabalho do cacete, uma substação de 69, 138? Uma série de procedimentos de segurança, um trem horroroso, do ponto de vista de perder tempo, né? Perder tempo assim, é um procedimento que tem que ser feito, mas aquele tempo você tem que gastar ele para abrir a seccionadora. Você vai ficar perdendo esse tempo? Eu concluí que está vindo um trip lá do transformador. Tem problema lá no trafo. Tem problema no trafo. Como que eu vou saber qual das proteções do transformador que operou? Se foi a térmica, se foi relé de gás, nível... Só vem um contato ali ou vem do térmico um, do gás outro? Não, vem um contato só. Acontece, tá gente? O certo é você separar um para cada. Por isso que eu falei que muitas das vezes tem vários, né? Olhando o transformador lá fisicamente... É, mas eu não deveria ir lá no campo olhar. O que é o correto? Tem que vir os contatos do transformador para a abertura em separado para cada proteção. E eu tenho que mandar um painel de alarme. Seja via sinal luminoso no painel. As substações maiores, todas, têm o sistema de monitoramento da substação. Que tem tudo lá. De iluminação, de transformador, tudo. Primeira coisa que você vai entrar. Entrou na substação, tem esse painel. Então, isso não é prática da substação de média tensão. Mas tem que ser. Além de você utilizar as proteções intrínsecas do transformador. Tanto para abrir o que tem que abrir. Você também tem que sinalizar. Porque senão, mais uma vez, você vai ficar perdido. Você vai ficar batendo o disjuntor e não sabe qual é o problema que está acontecendo. E às vezes o transformador está com defeito mesmo. Se o transformador tem as proteções intrínsecas que você está utilizando dele. Tem que sinalizar. Caso operar também, tem que sinalizar. Para você ver, olha. Está tentando fechar o disjuntor. Não fecha. Abriu. Amigo, fecha não. A gente vai ter que desligar o transformador. Porque está acusando aqui que o relé de gás dele entrou. Nós vamos ter que abrir lá e ver o que aconteceu. Aí eu já reduzi meu problema. Achei. Está aqui. Vamos lá resolver agora. Bacana? Não é só importante usar as proteções do transformador. Como também sinalizá-las adequadamente. Nessa sinalização, o Pextron não. Mas relés, por exemplo, Siemens e etc. Você consegue entrar as binárias. E quando operar, você configurar os LEDs frontais do relé. Falando, olha, proteção do transformador operou. No próprio relé. Ou tem relé que você consegue mandar aparecer até uma mensagenzinha. Ó, mensagenzinha aparece na tela. Proteção do transformador operou. Ele tem vários LEDs configuráveis. Por exemplo, o Siemens. Fundamental. Você montar o cara de informação. Por quê? Principalmente quando você operou substação em concessionário. É loucura, né? O pessoal já fica louco. É gerente ligando e o pau quebrando. Porque, pô, abrir um alimentador já é doideira. Abrir uma substação aí, o nego fica louco. Né? É mundo se acabando. Então, o COD, ele é isso. Ele já recebe tudo lá. Vocês já recebem, né? COD, COS. Vocês já recebem tudo. E o cara que tá na campo, olha só, meu amigo, ó. Proteção tal, assim, assim, assado, tal, tal magnitude. O cara já chega montado. O cara já sabe onde que vai resolver o problema dele. As concessionárias, na verdade, até já tem, ó. Operou tal proteção, já tem uma série de procedimentos que o cara já faz. De cara, primeiro, pra restabelecer o sistema o máximo possível. E isolar uma porção a menor possível do problema. Então, o cara já chega já montando o procedimento que ele vai ter que fazer. Porque ele já sabe o que aconteceu. E ele vai desembolando. E retoma o sistema rápido. Com certeza, é sinalização, cara. E eu vou te falar. O cliente, né? Quem constrói a substação do cliente convencional. Tem que também ser criada com essa responsabilidade. E com esse nível de preocupação. Pra ele poder restabelecer rápido. Aí você fala assim, ah, meu cliente é uma fábrica de pastel, pô. Parar um, dois dias, uma semana aqui, não vai fazer diferença nenhuma. Mais ou menos, né? Você tem que pensar nisso também, enquanto você estiver fazendo o projeto. Agora que deixa a equipe de manutenção um pouco mais tranquila, o cara tem uma fonte auxiliar de energia, né? Um gerador lá pra você... Ah, é. Os caras trabalham com menos pressão. Menos pressão. Sem dúvida. Tchau. 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 Tchau.